O povo do PSL está assinando a CPI do Moro? Como é que nós estamos de números de assinatura? Eu estou só com 83, faltam 86. Mas eu não desisto, não vou desistir do Aécio, não vou desistir do Moro de jeito nenhum. Mas já tem 10 partidos que assinaram. O PSL assinou, a Joyce Rassum assinou, para você ter uma ideia, o Kim Kataguiri assinou. Nós temos assinaturas do PCdoB, do PSOL, do PT, do PDT, do PSB, que são os partidos de oposição, mas também do BEM. Do PSDB tem várias assinaturas. A ideia da CPI do Moro é que também seja verificado o que ele fez durante o período que ele esteve no governo Bolsonaro. Agora, por exemplo, eu fui citado no Anônimos, um requerimento meu, o pessoal ficou apavorado. O que foi citado no Anônimos? É um documento que eu fiz no início do mandato, em 2019, e eu remeti uma indicação ao Moro, detalhando as ligações, ou prováveis ligações, das milícias do Rio de Janeiro com a família Bolsonaro e o assassinato da Marielle. E solicitei ao Moro que instalasse um procedimento no início do governo para saber que ligações eram essas, porque o homem, Flávio Bolsonaro, é senador. Então, tem que ser algo que a Polícia Federal investigue. O Moro não respondeu nada até hoje. Saiu do governo, prevaricou e não averigou, por exemplo, esses crimes terríveis da milícia e da relação dela com senadores e deputados. Então, eu deixei claro para isso. Esse é um exemplo da prevaricação do Moro. Tudo ele escondeu da família Bolsonaro. Para depois, quando ele não ia ganhar o prêmio de ir para o STF, aí ele se rebelou como denunciou a Carla Zambelli, a Carla Zangada. Então, o que a gente vê é que o Moro fez parte desse procedimento ou depois quis sair de santo. Como que eu não sabia que o Bolsonaro era assim, que tinha isso com o governo? Mentira, ele foi avisado de tudo. E eu tenho documentação porque sempre eu mandava alguma coisa de indicação e requerimento do Moro. Então, eu tenho a prova de toda essa prevaricação dele. Isso de um lado. Do outro, que ele não quis investigar a Lava Jato. Eu fiz uma série de denúncias do Dallagnol. Vocês lembram? Chamei o Dallagnol lá na Câmara, ele não foi. Fiz um PowerPoint do Dallagnol, mostrando como que ele ganhava dinheiro, ele e os procuradores da Lava Jato. Chamei ele à Câmara, ele não foi. Chamei de novo, ele não foi. Botei uma placa. Dallagnol, fujão. E fizemos audiência pública demonstrando tudo o que a Lava Jato tinha de relações equivocadas e erradas na perseguição ao Lula e tudo mais. Ele não foi lá. E o Moro também não investigou, evidente. Ele não ia investigar os seus amigos. Assim como não investigou o Aécio Neves. Então, o Moro prevaricou o tempo inteiro. Ele não pode sair disso como herói. Ele é bandido. O Lula tem razão. Os dois são bandidos. Só não precisamos da CPI do Moro e da CPI do Bolsonaro. O Lula tem razão.